Vamos ao vivo agora com o Antônio Luiz, porque o Antônio Luiz tem mais informações pra gente de uma ação que acontece nesta manhã na Lagoa Maior, aqui em Três Lagoas. Oi, Totó, como que está a movimentação por aí? Quais são as ações que vão acontecer na nossa Lagoa? Oi, Ana, vamos lá, vamos fechar a semana de uma maneira mais legal, depois de tanta coisa ruim que aconteceu, né? Essa aqui é a ação principal da Semana do Meio Ambiente aqui em Três Lagoas, que é promovida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio. Essa feira, pode chamar de feira, né? Está sendo preparada aqui, vai começar às 8 horas da manhã. O pessoal que vinha aqui, bem do lado do ginásio poliesportivo, vai poder conhecer várias ações do meio ambiente, que são promovidas pela Prefeitura Municipal, e também pode chegar perto de animais. Exatamente, a gente vive falando sobre os animais que volta e meia aparecem aqui na nossa cidade, você vai poder chegar pertinho desses aqui, ó. Tem onça, tem jaguatirica, tem tamanduá, tem vários, tem jacaré, desses aqui você pode chegar perto, viu? Não tem problema, não. Não pode chegar perto daqueles que estão vivos e andando. Esse aqui, o pessoal da Polícia Militar Ambiental trouxe, vai fazer uma exposição aqui, desses animais que passaram por um taxidermista, logicamente, não estão vivos, né? Mas desse aqui pode passar a mão, pode ver de pertinho, sem problema nenhum. Essa é uma das barracas que vão estar aqui nessa feira, que começa às 8 horas da manhã e vai até às 3 da tarde, vai ter até barraca aqui das protetoras. Tem várias, várias ações que a Prefeitura vem promovendo, né? Dessa Semana do Meio Ambiente e as escolas estão participando. Nós já vemos aí a movimentação de muitos alunos chegando aqui no espaço da feira e, com certeza, vão participar também desta Semana do Meio Ambiente. Terminando hoje, daqui a pouquinho vai estar por aqui também o secretário da pasta, que é o Mauro Grant, que vai destacar, inclusive, essa participação, o interesse da população, que é fundamental para que a mensagem da conscientização com o nosso meio ambiente possa ser compreendida e multiplicada para cada cidadão, principalmente nessa nossa Três Lagoas, né, Ana? Onde, volta e meia, nós recebemos aqui a visita dos animais que moram em volta da nossa cidade, né? Nós somos abrilhantados todos os dias com araras, né, tucanos voando por aí. Ou seja, o meio ambiente faz parte da nossa vida aqui em Três Lagoas, né, Ana? Então, vamos lá.